Mercedes, Vettel e Red Bull no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e já tivemos vídeo hoje pela manhã com a possível bomba da compra de 50% da Red Bull por parte da Porsche, dá uma olhada no vídeo lá, um vídeo bem curtinho e também já tivemos vídeo lá no Ressaca Express onde fala os horários e a previsão do tempo para a Fórmula 2 deste final de semana. Agora vamos para as principais notícias desta quarta-feira, começando com a Mercedes, mais especificamente o chefe Toto Wolff falando sobre o desempenho na França e que ele não ficou satisfeito. De acordo com a matéria que você confere na descrição, o Wolff fala que seus pilotos não cometem erros, tiram tudo do carro e o equipamento não quebra, então imagina como seria o boli do mercedista se fosse alguns décimos mais rápido. Ainda elogia Hamilton falando que conseguiu estabilizar a diferença em 5 ou 6 segundos no primeiro instint, mas para ser honesto, quando estavam competindo entre si no segundo instint, Hamilton não tinha condições de lutar pela vitória que é o que interessa. O lado positivo é que a cada volta eles coletam mais dados e entendem um pouco mais, então estão juntando as peças do quebra-cabeça, mas está sendo um processo difícil de acordo com o Toto Wolff. Então a Mercedes tendo altos e baixos, eu vi até um gráfico, eu não lembro onde, infelizmente eu não consegui pegar na hora para trazer para vocês, que mostrava o ritmo de corrida da Mercedes comparado às duas principais equipes ao longo da temporada. E ela vai oscilando, lá em Silverstone foi a melhor performance da Mercedes, ficando exatamente na mesma média de Red Bull e Ferrari, mas no restante vai ficando mais para trás, não tem como a Mercedes ainda brigar diretamente, ferrenhamente pelas vitórias. Qual a sua opinião? Você concorda com o Wolff? O copo é meio vazio? Ou você acha que está bom assim? Diz aí nos comentários. A próxima notícia é uma muito boa, que é justamente a remoção daquelas zebras salsicha em Paul Ricard que representam um risco desnecessário. Quem elogiou essa atitude foi Sebastian Vettel, falando que pelo menos tiraram essas salsichas porque é um risco desnecessário, tem muitos incidentes na conta dessa salsicha e não deveriam voltar nunca mais. O que nós não sabemos ainda, agora já saindo da fala do Vettel, indo para a minha opinião, para o que eu quero dizer para vocês, nós não sabemos ainda se essas zebras vão estar em outros grandes prêmios, como por exemplo Monza. A gente lembra que alguns acidentes têm acontecido de forma forte com essas zebras. O Boteco F1 fez um vídeo sobre isso, dá uma olhada lá, bem legal o vídeo deles. E vamos ver o que a Fórmula 1 vai fazer, já que eles falam tanto de segurança. Será que vão tirar as zebras salsichas? Estão presentes em vários autódromos ao redor do mundo que recebem a Fórmula 1. O que você acha dessas zebras? Fala aí nos comentários. Vamos agora para a Red Bull e passando um pouquinho também pela fala de alguns outros componentes da Fórmula 1. Por exemplo, o comentarista russo da MatTV, Alexey Popov, falou que a Ferrari colocou tudo o que podia no carro de 2022 e tiveram sucesso. Porém, não estão prontos para lutar pelo título, porque a Ferrari consegue estragar tudo, motores, tática, erro do piloto e assim por diante. E não sabe como você consegue lutar por um título assim. Então, não é assustador ser criticado, mas é assustador ser ridicularizado. E no final ainda falou que não conseguiria imaginar isso na época do Jean Toddy e Ross Brown. Quem deu opinião sobre o assunto também foi o ex-chefe da Mercedes, o Norbert Haug, que falou que mesmo se Leclerc conseguir 10 vitórias agora, ele ainda não pode ser campeão, o que mostra como ficou difícil para ele, porque bater o Verstappen em 10 corridas não será nada fácil. E isso que ele falou é uma verdade. Se o Leclerc vencer tudo, mas o Verstappen ainda conseguir pegar as voltas mais rápidas e conseguir bons resultados nas sprints, é campeão mesmo sem vencer as provas principais. O Haug ainda acrescentou que Matias Binotto é muito calmo e sereno, o que é incrível ele ainda não ter perdido a sua frieza e acredita que é uma qualidade bastante positiva. Eu também acho que é positivo ser calmo e tal, mas o problema é que o Binotto às vezes parece passivo, são coisas diferentes, mas essa é a minha impressão de fora, né? Entrando no assunto está Real Multimarco, que falou que Budapeste é uma pista melhor para a Ferrari e só depois do recesso terão corridas mais adequadas para a Red Bull. Marco fala que as atualizações não serão mais tão sérias na temporada, mas ainda assim terão uma ou outra. A vantagem é muito grande, provavelmente maior do que deveria ser olhando a performance dos dois carros. Marco comenta que precisam escolher uma pista onde é fácil ultrapassar para poder fazer a troca de motor de Verstappen, que fatalmente vai precisar trocar mais para o final do ano, e muita coisa ainda pode acontecer. Ele acredita que o ideal seria vencer 10 a 12 corridas para ficar mais tranquilo no campeonato, algo que realmente, se você pegar os últimos anos da Fórmula 1, faz sentido. O piloto vence L10, 12 corridas é mais ou menos o que leva para o título. E para encerrar essa parte em específico, Christian Horner fala que tem um esquema de desenvolvimento eficiente com o teto orçamentário e não tem motivos para no momento desviar desse calendário. Então a Red Bull tem ainda algumas cartas na manga preparadas principalmente para o segundo semestre, que é onde o negócio deve mudar com a diretiva de SPA, onde falamos também para vocês que a Ferrari já trouxe uma atualização que foi cerca de 2 décimos mais rápida, dando um tapa na cara da Mercedes, mas a Red Bull também está se preparando para isso. E no que diz respeito justamente a essas mudanças de regulamento, nós temos ainda uma outra matéria interessantíssima, lembrando que todas estão na descrição, em que o Christian Horner fala bastante das alterações. Ele faz uma crítica citando que na França e nas últimas 3 ou 4 corridas, ninguém reclamou do Purpose, que deve ser encontrada uma solução de bom senso e que não é preciso reescrever o livro de regras para o próximo ano, simplesmente porque existe um limite orçamentário e seria uma mudança muito radical nos carros. Horner se diz preocupado com as equipes pequenas que não teriam recursos para reagir, o que eu acho que é uma grande mentira dele, deve estar preocupado com nada, e acredita que toda medida que seja tomada precisa ser sensata. E ele ainda contesta ser uma questão de segurança, porque não tem nada muito claro do que é considerado segurança ou algo assim na FIA. Horner mais uma vez cita que para resolver o problema dos saltos, dos kicks, basta você levantar o carro, o que faz perder desempenho, e que não é dever da FIA garantir que uma equipe seja competitiva, caso contrário voltariam com o equilíbrio de motores que já tinha antes da era híbrida, justamente visando uma competitividade maior. E para encerrar, ainda coloca que é muito tarde para redesenhar o carro do próximo ano, que é verdade, qualquer alteração que você faça no assoalho pode ser muito grande para o próximo ano, pode ter que refazer a aerodinâmica do carro, e diz que teoricamente isso não é um assunto para comissão ou votação do Conselho Mundial, por conta do que a FIA utilizou de cartada da segurança, que passa por cima de todas as equipes e precisa ser mais sensato. Ele falou sobre sensatez várias vezes durante a entrevista. Então o Horner está completamente infeliz com essas mudanças, a Ferrari se juntou ao grupo, eu ainda vou fazer um vídeo especial só sobre esse assunto, provavelmente após o Grande Prêmio da Hungria, para a gente, por enquanto, ir respirando o Grande Prêmio da Hungria, mas de qualquer forma, temos muito assunto para conversar sobre isso, porque o que o Horner coloca na mesa, na verdade, faz até sentido. Não é necessariamente uma questão de segurança, quando uma equipe não está conseguindo arrumar seu carro e está ficando para trás. Então é isso, qual a sua opinião? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, virar membro, aquilo tudo que você já sabe. Um grande abraço, valeu e falou!